Como essa fase, não tem essas drogas aqui? Então, já aconteceu comigo, eu ficava lá batendo bagulho assim e comecei a fase eu olhando Ainda tem gente com computador bom que fica falando Ah, falar que... Lag, é falar que você tá morrendo por lag Lag de novo É, se falar que tá morrendo por lag é choro Você tem computador bom aqui Cara, o AirSwipe, ele que é um exemplo de jogador, cara Ele pegou os 144Hz no mesmo dia e zerou a Conical Depressor Cara, me explica É bagulho é lag É bagulho é lag na Conical Depressor Eu não acredito que eu fiz isso Ai, tá Ai, meu Deus